Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite No nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você anda ali Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite No nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Então eu vou te dar meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você anda ali Tem poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite No nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar meu mel Lembra aquele quarto de hotel Você anda ali Eu pincel Se poesia no seu cheiro Se jardineiro fosse Eu regaria de noite No nosso jardim Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel E vai melar a boca toda Quer provar meu mel Pra dançar a sua boca Quer provar meu mel Então eu vou te dar meu mel Lembra aquele quarto de hotel